Olá, estamos começando mais um programa Opinião Moda, hoje com as minhas convidadas, a Mery da Veste Bem e a Biba da Ótica. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. E hoje vamos falar e mostrar peças de moletom. Não pense que vocês vão ver peças chocha, feinha, de moletom que se usava anos atrás para ir em supermercado, academia ou mesmo nos ambientes escolares ou só para lazer. Não. O moletom incorporou peças para as mais diversas ocasiões. Aliás, é uma das grandes sacadas mundiais o moletom. Eu acho que as pessoas estão numa fase onde há uma correria tão grande e o moletom veio numa boa hora para dar um relax, na verdade, né, para o dia a dia das pessoas. Mery, o que tu achou do moletom? Porque ele estava também, era uma parte esquecida, né, de tecidos que não se usava e agora ele voltou. E a gente vê que não é só aqui no Brasil, é uma tendência mundial. Inclusive na Europa, é uma das grandes febres, né, o moletom. Tu acabou de vir de uma viagem recentemente, tu deve ter visto muita peça de moletom nas ruas, né. O que tu acha do moletom para o dia a dia e para colocar ele em ocasiões mais, não vou dizer elaboradas, mas para sair para um jantar ou mesmo para um coquetel. Eu acho bem cabível determinadas peças, pode-se usar. Eu, por exemplo, estou usando um blazer que é de moletom e com couro vegetal, né. Com certeza, é uma combinação perfeita. É conforto, como tu estava falando, né, com fashion, a parte fashion que o moletom veio com tudo. Tanto em vestidos de vários comprimentos, né, curtos, midi, calças, assim, todas mais despojadas. Eu também estou usando uma saia de moletom, com o casaco também é de moletom. Então, assim, ó, conforto aliado à parte fashion que ficou fantástico esse casamento. E todo mundo está gostando muito, porque o moletom realmente estava esquecido. E era uma peça que ficava para os finais de semana, né. Os ambientes escolares também se usava muito e a academia ou ficar em casa mesmo, né. E agora voltou com tudo e eu acho fantástico. E ele é um tecido maravilhoso, ele tem um caimento divino, ele é quentinho e ele é super estiloso também, né. Uma combinação perfeita, é perfeito. Aliás... Confortável, né. Super confortável, né. A parte fashion, né, que entrou com tudo. A Eduarda está numa composição, na verdade, que é para ser um moletom mais amplo. Na verdade, é para ser uma blusa vestido, né. É. Ela tem a gaita, ela lembra bem a blusa de moletom que se usou muito nos anos 80, né. Só que ela é alongada para ser usada com vestido. Poderia, em dias mais frios, colocar, inclusive, uma meia, né. Uma meia. Ele ia ficar perfeita. Ela está com um calçado bem despojado. Com um tênis despojado, mas ela pode usar uma bota de cano longo, uma bota mais curta. Aqui, ela poderia ter usado uma polaina, que teria ficado super bacana. Meia de fio 50, 40, 60, 80, 150 tem as meias. Então, é uma peça. E jogar um casacão por cima. Um casaco de tricô bem despojado. Fica lindo também. Aliás, há grandes nomes da alta costura, como o Kenzo, o Balmain, o Givenchy e Gucci. Utilizaram muito o moletom nas últimas coleções deles. Eu estava vendo todo o segmento e se usou muito. A Eduarda está com um adorno, né, que é uma... Uma boina. Uma boina, né. Ela imita uma pele, mas na verdade ela é de lã, né. E os óculos espelhados, que deu um complemento todo em estilo borro, né. A gola mais alta, que também é um estilo bem dos anos 70, né. Ficou uma combinação perfeita. É, na verdade, ela pode jogar vários acessórios. Ela pode botar uma enxarpe colorida, mas... Mas a gente quis mostrar mesmo a peça mais sequinha, como ela fica bacana também. E mesmo com um sapato um pouco mais, um salto, um salto depende, uma bota, também fica legal. Fica pra uma festinha, uma coisa assim e pode usar dia a dia que fica perfeito. O Rafael veio de uma composição que eu adoro, que é um estilo bem jockey, né. Que é uma tendência inspirada nos esportes, né. Pelo amor de Deus, os homens que têm mania de usar aquele conjunto de moletom antiquado, parem com aquilo. Aquilo não se usa. Pode ver que essa calça, ela foi toda resclada. Ela vem mais sequinha, né. Ela vem com um cadarço na cintura. Inclusive a peça de cima, ela vem com um corte, com uma gola careca. E ela tem um corte mais aprofundado, né. Tem uns que gostam de deixar ela mais aberta, mais solta. Usam até sem camiseta embaixo pra mostrar o peito, né. Que geralmente são quase tudo... Essa geração jovem tá muito malhada, né. Então eles gostam de mostrar os peitorais deles. Mas eu acho uma composição neutra, linda e moderna. O cinza, eu gosto muito das combinações neutras. O bege, o cinza, o preto, o branco. Porque tu pode desmembrar e depois casar outras peças coloridas junto, né. Com certeza. E o moletom mesmo, ele todo neutro, ele mesmo, ele fica moderno também. Não fica nada careta, né. Não. O Rafael tá usando uma camiseta um pouco mais colorida, né. Embaixo. Mas é uma combinação perfeita. E é, na verdade, um visual bem relax, né. Bem. E homem adora visual relax. Com certeza. Mulher gosta também, mas eu acho que o homem ainda... Como eles são mais atiradão, eles gostam ainda mais, né. Comforto, é. É, e ele poderia jogar um tênis. Ele tá usando uma bota. Que tá super bacana. Super moderna a bota com esse tipo de calça. E o tênis ficaria super legal também, né. É. É uma composição ótima. Inclusive, essa calça, ela fica muito bacana com um casaco mais molenga, mais compridão, assim, né. Na altura até do joelho. Bem relax. Fica super moderno essa combinação. As meninas, eu vejo pelas blogueiras, que elas estão usando muito a blusa de moletom mais curta, com gaita. Essa ali, só que em versão curta, tem a cintura. E eu vejo elas usando muito, muito, muito com saia. Com saia preguiada, curta, longa, midi. Mistura de tecidos, né. De tecidos. De texturas. É. Né. Inclusive, aquela saia preguiada de alfaiataria. Com certeza. Junto. E fica muito moderno. Elas usam geralmente com uma ankle, né. É. Fica muito, muito moderno. Mas esse moletom, ele também é bem bacana, porque ela pode usar ele viradinho, que ele fica curto. Ele fica um oversight, né. É isso aí. Muito legal. Ele dá uma amplidão maior, né. É. Ele fica maior. Claro, se você tá acima do peso, você não pode se permitir isso, né. E o poné dele, eu achei bem bacana, que é uma proposta bem diferenciada, né. É um, é uma mistura jeans, né, com um lã, médium, um... Não, ele é um veludo. Um veludo, né. É, e na frente, o trabalhador é metalacea, a costura, muito bacana. Muito bacana. Fica uma peça fashion, né. Bem fashion. Bem fashion. Eu vi poucas dessas peças, né, esse ano. Mas ele é... E essa ali tá muito bacana, pra quem gosta de boné. E... É diferenciado, né. Esquenta também no inverno o boné, né. Com certeza, com certeza. Os óculos dos dois estão lindos, né, Biba. Um pouquinho mais esportivo, assim, o modelo... Ele tá, o Rafa tá usando um modelo da Oakley polarizado, que daí já tem o conforto da polarização junto. Ele também tem um leve espelho, claro, não tanto quanto o dela, mas, de novo, o espelho tá ali. E é um óculos bem versátil também, super leve, né, Rafa? Bem leve, ele é uma peça leve que tem conforto, justamente pra combinar com o look que ele tá usando. E combina casar muito bem com o moletom, né, esse tipo de óculos. Obrigado, Eduardo e Rafael. A Dani agora vem com uma saia de moletom e uma blusa de moletom também, são duas peças em moletom. Essa saia eu acho fantástica, a Mary também tá usando uma igual, né. Então, ótimo ter usado pra te ver que são dois corpos diferentes, né. A fenda dela nas laterais eu achei uma grande sacada e a parte de trás mais longa. É, ela é uma saia midi e também não, né. Não, ao mesmo tempo não, né. Com a fenda e atrás também pode virar a Dani atrás. Olha que bonita que ela é, o efeito que ela faz. E deu um efeito bem de, pros movimentos não ficarem tão fechados. Porque se ela fosse toda fechada, ela ia meio que interferir um pouco nos movimentos, né. Mesmo o moletom sendo flexível e maleável e coisa a mais. Se ela fosse fechada, porque o moletom ele ajusta mais o corpo, né. E assim ficou uma coisa bem descolada, né. E a blusa, vem o curtinho, só que sem a barra, né, que antes tu tava falando, mas também fica legal. Mas essa saia fica linda com uma blusa de tricô. Sim. Tu usa ela mais curtinha na frente, ó, a gente fez um acabamento com o cinto, mas ela é com cordão. Mas com o cinto ela fica uma coisa mais fashion, que tu pode usar ela com uma bota, uma meia mais grossa. Então, tu tem várias opções numa peça, assim, de moletom. E ela pode ser misturada com várias outras texturas, essa saia. Com certeza. E esse que é o bacana. Com certeza. E essa saia é o que eu falo de uma peça de moletom, que ela vai pra um jantar elegante. Ela pode ir. Linda, maravilhosa. Ela vai pra um coquetel. E essa mistura que tu pode colocar até uma alfaiataria, uma blusa mais de alfaiataria, um blazer de alfaiataria. Essa mistura do moletom com peças mais elaboradas se chama Hello, né? Que eles chamam, que é uma tendência bem forte dessas misturas de estampas e texturas. É muito bacana. O Jamil vem em uma outra versão mais jockey, né? Como a gente chama, que é um casaco de lã com a calça de moletom. Pode ver que ela é bem mais sequinha, as calças masculinas. Há um tempo atrás elas vinham bem amplas nas pernas, assim, parecia um, né? Um pijamão. Um pijamão, é. E na verdade o casaco dele é de moletom e não de lã. Ah, não é lã? Não, ela imita, olha, é perfeito, né? É perfeito, eu achei que era lã. Não, é perfeito, é de moletom. É, olha que lindo. Nossa, eu achei que era lã. Igual a lã. Só que relax, né? Mais soltinha. Olha que legal. Porque o moletom tem isso, né? Ele tem essa praticidade e foram feitas muitas texturas diferenciadas, né? Muito, muito. Na verdade tu olha assim, até parece um linhão, né? Parece um linhão, né? Parece um tricô. A primeira impressão eu achei que era um tricô. Não, ele é de algodão mesmo, uma peça lindíssima. Que são duas peças também que ele pode desmembrar e pode utilizar. Outras cores são peças neutras. Mas eu acho que a grande sacada desse inverno é a composição neutra total. É. Eu acho que ficou bem moderno, né? Mais moderno, né? É, pro moletom. Eu achei que ficou super moderno, assim. Você pode jogar uma peça de cor, assim, talvez uma camiseta. É. No caso, o cinto. Eu botei um laranja, assim. Tu pode fazer peças, né? Porque quando tu mistura muita cor, assim, nas peças de moletom, eu acho que fica muito anos 80, lembra? Que se usava de os cítricos, né? Claro. Né? Nos moletom. Não, aí não. Os laranjas. O moletom veio bem neutro, assim. As peças que... É, mas eu achei que ficou bem moderno, assim. Ele mais neutro. E, claro, se tu precisar de uma cor, faz com a gente. A gente fez ali a composição. Colocou uma camiseta mais colorida e aí deu uma quebrada. A gente vai para um breve intervalo e volta já, já, gente.